Vou fazer um vídeo aqui do modem roteador TP-Link TD-W8980. Eu vi um review já bem bacana aí em português, queria só complementar as informações. Eu tenho hoje um da Greatec, que é um nacional, que o pessoal fala que é o mais forte, né? Que é 1700 milivolts. E ele não estava atendendo muito bem, até troquei a antena dele, tudo, mas não teve condição. Então o que eu fiz? Ele não está me atendendo. Trava, tem que reiniciar o roteador. Sinceramente, está uma droga esse roteador de Greatec. Eles têm um outro modelo novo aí, que é o de 1200 milivolts. Achei a Greatec está muito fraco. Não sei se tem alguma atualização desse modem, que eu comprei ele em 2013. Não sei se tem alguma atualização de firmware, de chipset dele, não sei. Então eu comprei o TP-Link. Tem um da ASUS, que é o mais forte do mundo, mas com a nossa internet é uma porcaria. Então eu resolvi comprar esse aqui, que é um custo-benefício. Eu paguei R$289, mercado livre. E vamos ver o que ele oferece. Então assim, aqui tem a tabela, né? A câmera não está conseguindo. Então o 8980 é o modelo topo de linha. Está vendo? Ele tem uma tabela aqui. A velocidade dele, ele trabalha com 2,4 ou 5 GHz. Todos os outros têm duas antenas. Ele tem três antenas externas e duas internas. São cinco antenas. USB, ele tem duas portas. Múltipla conexão, que é o WAN. E PV6, ele suporta agora a internet nova agora, né? Então está aí, ó. Esse modelo é o melhor. O que significa as portas aqui atrás? Ele tem a porta LAN, WAN, né? O que é a LAN WAN? Quando você tem a internet da NET, por exemplo, que ela sai de um cabo lá daquele modem, você vai ligar aqui. Então ela vai distribuir a tua internet. Quando você tem a internet direto da Oi, ou da Telefônica, que é por telefone, você vai ligar aqui. Certo? Se você tem a impressora que você quer que imprima na rede, você liga as suas impressoras aqui no USB, ou em um hub, né? Então você tem o botão da WPS, tem o reset, e tem o Wi-Fi ligado ou desligado. Porque se você quiser usar ele com cabo, você pode desligar o Wi-Fi dele. Deixar ele só no cabo. Você tem aqui o botão ON-OFF. E você tem as três antenas. Certo? Tem uma fonte. Tamanho até considerável. Então a gente vai instalar ele pra ver como que ele se comporta comparado ao Greatec. Sinceramente, o Greatec me atendeu bem no começo. Tive até que trocar a antena dele. Agora tá terrível. Não tá funcionando bem. Então, o que eu queria saber... Pesquisei no mercado aí... O que tem hoje... Tem um modelo depois desse. Que é o T14 ou 17, 0 alguma coisa. Mas são bem equivalentes esse aqui. Então... Hoje... O melhor que tem disponível aí... Mais barato... É esse aqui. Então... Quem tiver alguma dúvida... Pode se inscrever no canal aí. Quem quiser perguntar alguma coisa. Eu vou ligar ele e vou dar continuidade pra vocês. Coloquei o cabo da NET aqui. Na porta One. Que é WAN. Liguei ele no notebook. Vou ligar aqui o CD dele. E vamos configurar. Deixar ele funcionando. Vamos ver se ele é... Está instalado aí o TP-Link. Como vocês podem ver... O design dele é bem moderno. E ele trabalha com duas redes. Uma 2.4. E a outra 5 GB. Eu vou deixar as duas habilitadas. Uma delas... 5 GB normalmente são os telefones que se conectam nela. E os computadores... Eles se conectam na 2.4. Então... Vou deixar aqui as duas redes habilitadas. Está aqui. Está funcionando perfeito. É bem rápido. Eu fiz os testes já. Aposentei. O... Gretek. Que eu mostrei aí no vídeo. Não me atende mais. E vou ficar com esse aqui. Que são 5 antenas. São 2 antenas internas. E 3 antenas externas. Está aprovado por enquanto aí galera. Quem quiser se inscrever no canal. Clique em se inscrever. E clique em curtir no vídeo também. Quem tiver dúvidas a respeito. Que eu possa responder. Mas é auto-explicativo. Você pluga. E está funcionando. Você pluga aqui o... Da net, né? Está bom gente? Obrigado por assistir aí. Obrigado por assistir.